Cê vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acorda Fly with me in the jungle Why do all the boys make me cry? Make me cry Oh, você tá tá animinho? Vamos descer O coutinho quer sentar É só de por lugar É só de por lugar Chupa mascula Chupa mascula Chupa mascula Chupa mascula Chupa mascula Minha música Have a taste, boy Chats around your feet, boy Why do you feel so free? Way to move like the way Babadema, babadema, babadema Babadema, babadema, babadema Sujeira, terma e bactéria Manda embora, embaixo da torneira Comeu catioloooooo Ao meu olho e puxa Aaaaaaaaah aah%&&¨ Tá colocando na sua bunda, ele bota pra escolar, eu bem que sei Voluno passa de equilíbrio de luz, ela é minha, voluno passa de... Eu tô ligado na sua novela de carro, dançando, olhando pra mim, me provocando desde que... Você exige irmão de mim Uma doge só com um nego de verdade Pega o leio no copo de lima